Então, galera, muita gente aí querendo trabalhar, viajando pelo mundo como um nômade digital, eu quero ser nômade, porra, do caralho, sei lá o que, mas agora tá tudo fechado, as barreiras, essa crise mundial, complicado, então, o que você pode fazer? Que é o que eu acabei de fazer esse ano, na verdade, desde o ano passado, com a Thaísa, a gente, na nossa vida aí de nômade, nesses últimos 5 anos, a gente sempre buscava viajar, três meses pra fora do Brasil e voltar um mês, porque três meses é um período que vários países nos permitiam com visto de turista ou até sem visto, principalmente na Europa, e a gente voltava pra matar a saudade, reconectar com amigos, família, praia, churrasco, cerveja, as coisas bem cariocas aí. E aí, agora com esse... com as portas mundiais sendo fechadas aí pra maioria dos países, a gente resolveu viver uma vida nomádica dentro do Brasil, e tá sendo maravilhoso. Então, aqui eu tô dirigindo, eu não sei quando que você vai assistir isso, mas a gente tá voltando de Floripa pro Rio, Floripa se tornou quase nossa segunda casa aí, a gente tá amando conectar com essa ilha da magia. E a gente vem viajando pra vários lugares, com o nosso cachorrinho, Raul tem nos acompanhado, isso tá sendo uma delícia, porque assim a gente... às vezes tinha limitação de viajar de avião com ele, ele é branquicipalho e tal, então tá sendo uma delícia, a gente tá descobrindo novas paixões, novos gostos, a gente tá vendo a riqueza desse país, desse continente, né, lindo. Então a gente já foi pro norte, já foi pro sul, e a gente tá querendo agora... tamo botando aí, tacando pro universo, uma mentalização boa pra comprar um brinquedinho, que se tudo der certo e abundância vai nos permitir, é um troller, porque aí a gente vai, meu irmão, subir montanha, descer montanha, porque hoje é um HB-20zinho aqui, de vez em quando a gente dá uma gaguejada, tem aquele cânion gigantesco, e a gente fala, fodeu, meu irmão, vai dar merda, aí chove, aí porra, só vê carro 4x4 de 2 metros passando, aí a gente aqui... Então assim, tá sendo só aventura, tá sendo uma delícia, e você pode fazer o mesmo, porque é muito barato, dependendo do local que você escolha. Então você pode começar de maneira simples, você pode passar, de repente, uma semana, porque agora o trabalho remoto, né, se você trabalhar de casa, home office e tal, se tornou algo muito mais aceito, né, pela maioria das empresas. Então você pode negociar isso com o seu chefe, né, se você trabalha na CLT, se você já é autônomo, você pode botar o laptop debaixo do braço e ir, e ficar períodos, testes, fica uma semana pra ver como é que é a rotina, se você curte e tal, às vezes fica 15 dias, né, 2 semaninhas, depois aumenta pra um mês, e aí você vai ficando em locais que te inspiram, né, se você gosta da praia, fica mais próximo da praia, por exemplo. A gente ficou num lugar incrível em Floripa, que em outubro, setembro, outubro, fora de temporada, a gente pagou entre R$ 1.500 a R$ 2.000, um chalé lindo, com internet, alta velocidade, com dois minutos da praia, com uma trilha pra um pôr do sol maravilhoso. Então você pode ter experimentos, assim, deliciosos. A gente ficou em Trancoso um tempo, a gente pagou um pouquinho mais caro, mas ficou numa casa linda, né, que a gente encontrou pelo Airbnb. Você pode ir pra Vitória, você pode ir pra... O Nordeste tem tanto lugar incrível, a Bahia é maravilhosa, você vai pro Sul. Eu não conhecia a Serra de Santa Catarina e a Serra Gaúcha, e tem lugares incríveis que você também pode ficar super barato, perto da montanha, se você preferir. Então o Brasil é maravilhoso pra você ter uma vida nomática, sabendo que você basta buscar um lugar com uma infraestrutura boa, em termos de Wi-Fi, porque você vai depender disso pro trabalho, e você pode analisar alguns pontos em função do que você precisa. Se você tá viajando sozinho, de repente você vai querer estar mais próximo de pessoas, né, pra conhecer gente e tal, se você tá viajando com a família, talvez você queira um lugar mais sossegado, se você é uma pessoa mais de natureza, então busque locais que te permitam conectar mais com o mar, com a floresta, com a montanha. Se você é uma pessoa mais urbana, então busque locais mais próximos da agitação, e assim por diante. O importante é se autoconhecer, entender que é possível, e faz por ciclos, ciclos pequenos. Uma semana, um mês, dois meses, assim, você vai pegando gosto, você vai entendendo se é um estilo de vida pra você, tá? Independente se você quer isso pra sempre e tal, nada é pra sempre, né? Então experimenta agora, talvez seja um bom momento, com responsabilidade, entendendo as limitações de cada local, do contexto que a gente tá vivendo, mas pode ser uma delícia. Beleza? Então se você gosta de conteúdos como esse aqui, dá uma olhada aí embaixo, me siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que eu produzo coisa legal lá todo dia, pra te ajudar a se libertar das suas prisões mentais e profissionais, e viver aí uma vida a pés descalços. E manda esse vídeo pra três pessoas aí, pra gente gerar valor, assim você me ajuda, ajuda as pessoas, e se ajuda também, porque você vai ser visto como uma pessoa que pensou nela, e foi lá e gerou um valorzinho diário. Beleza? Seguimos! Seguimos!